Eu passo do ônibus rindo Põe o bico pra frente e a cauda pra trás Fala Atena 2 Pokémons Aê, como é a luz? Primeiro vou falar porque demorou tanto pra ter vídeo Porque eu tô doente, ó Nem eu tô doente, eu tô de férias e eu tenho fone nenhum para de tocar Não, eu nem não tô de férias Mas eu tô doente É, eu nem tô doente Sempre eu nem tô doente Sempre eu nem tô doente, vocês já perceberam isso? É porque é um criança que não tapa Nunca vem um criança que não tapa Se vocês forem uns crianças que não tapa, vocês também vão ficar dói Não vão Calma que vão, mori Pai disso, não tô me errado Bom Hoje é terça-feira, dia de vídeo, dia de Pokénet Nosso vídeo, que era pra sair a 1h30 É esse que estamos gravando agora É esse que nós estamos gravando agora Olha que legal Que tá gravando a 4 horas da tarde Com a 4 horas da tarde Mas por que que tá gravando a 4 horas da tarde? Porque tem alguém com preguiça Porque a Nenha tá de férias e a Nenha tá dói Não é não Ai é Bom gente, eu só Antes de tudo eu queria dar um aviso pra vocês Eu queria avisar que amanhã tem live stream 7h30 da noite Então Espero que todo mundo possa comparecer amanhã Já que amanhã é feriado Então vocês não tem nada que fazer melhor A não ser ficar lá com os dentes Na live stream E vão baixando o Red Cow lá Porque com o Red Cow vocês vão poder participar de sorteio de joguinho É E eu vou capturar esse guest aqui Porque guest é maneiro Guest é maneiro Nem, mas você já ia capturar o guest ainda agora Antes de tocar o telefone Pois é, né Mas esse telefone de merda Tocou 5 vezes Aí, sabe o que eu fiz? Rancor esse da tomadinha É Cadê o guest? Sumiu O guest sumiu? É guest limbo, olha Nenhum Olha só Eu plantei 40 coisinhas do bolinha preta Hum Tá bom, né? Tá bom, eu acho 50, quer dizer Plantei 50 Eu quero saber Cadê o O PC Que eu não geto mais essa matricarpa de merda aqui Como faz o PC? PC? Posse machine no display Sim, tem como fazer o computador, né Ah, é mesmo Não faz o computador Aqui, achei o computador Faz com alumínio batido B, vamos fazer o computador Nenhum, qual é a outra bolinha que nós precisa? É amarela Ah, as outras não, né? Não Que isso aí Eu vou fazer o computador Pra ficar na internet E... Não, não pode Não vai ficar na internet Você tem que baiar Vou ficar na internet Não pode Você nunca vai ser um internador Pokémon Bom, esse jeito Eu vou ficar no internet Você não me manda Você não vai ficar no internet Não vai Aqui você ficar no internet Você vai ver Só vou te expulsar Porque, né? Vou ficar no internet Porque você não me manda Você vai ver Só que você vai ficar no internet Deixa eu bater o coisa aqui Pra ficar no internet Nem, tem poucos Amarelos Tem só 10 amarelos Tem amarelos aí com você? Tem no baú, mãe Não tem, não Acabou os do baú Ah, não Mas o amarelo usa um só Enquanto o preto usa dois Ah, tá Dois, três A gente não pode usar bonimio neles? Não Sai daqui, bicho Vem, o bicho tá tapaiando Não tá tapaiando nada Ponto Gumelos, no próximo vídeo Eu vou conversar com a Ney A gente vai chamar um convidado Que vai ser um treinador Pokémon E vai desafiar A minha habilidade A habilidade da Ney É de ser treinadores Pokémon Ah, não Não vale esse Porque eu tô culpada Por quê? Ney, tem um rato em casa Socorro, um rato Sai de você Mãe, mas vai ser outro Vai ser outro episódio Olha ela Mas ele não vale Porque eu tô culpada Que eu não tô treinando Nenhum Pokémon Mas eu também não Você tá treinando Os Pokémon Com o dinheiro de mim Que eu sei Não tô não Tá sim que eu sei Não tô, Kian Tá sim Gumelos, fala pra mim Quem tá Qual é o que tá Seu Pokémon mais forte? Tá Vinte e três Quantos Pokémon Você tem no 23? Um Os outros dois Tá vinte e dois E o outro tá dezoito Pera, como que faz? Por quê? Eu preciso de mais um Mais dois domínios Você precisa de mais um Pokémon? Não, de mais dois Desse daqui Eu só tenho um Pokémon No 27 E outro no 23 Ah Então você é um treinador Ubi? Por quê? Porque é Ah, quer X1 de novo? Não, porque meus Pokémon Tá morrido Eu tô achando Que você quer Ubi Eu? Claro que não Eu tô fazendo a hortinha Olha A nossa meta vai ser Capturar todos os Pokémon, né? Capturar todos os Pokémon Ô Gumelos, eu fiquei triste Aí eu atualizei o Pokémon Porque sim É Como falou que teve correção De alguns bugs Aí eu atualizei Aí o que acontece? Eu percebi, Amore Ah Que tem Pokémon Que não tem evolução Que era pra ter Ah Não tem Uhum Qual que não tem? Aquele cavalinho O Bonita? Não, o Horse Horse É, onde eu vou colocar o computador? Em casa, né, mãe? Aqui do lado do Do Aqui Olha, computador e hoje Ah, eu não tô na internet Eu vou jogar Candy Crush Não vai, ó Ai Sai daí que eu vou jogar LOL Não vai jogar LOL Sai daí que eu não vai jogar LOL Não vai Que essa? Oi Olha, pelo computador Tá pra mexer na ordem dos Pokémon Vem aqui pra você guardar esse Pokémon Vai lá guardar Não quero Vai lá pra você ver como funciona Peraí, deixa eu guardar as coisas Ai como você é Ubi Eu vou captar meus Pokémon Você é muito Ubi Ponto, tô mexendo aqui O que eu tenho que fazer? Nunca vi como você é Ubi Eu vou captar Pokémons Mas eu gosto dessa ordem Não vou mexer em nada aqui Vou capturar um Pokémon Vamos conquistar as esferas do Pokémon Com o Pokémon Pokémon poderia Cadê a neia? Cadê o que? Eu quero um cadáver Por que que o espio O que não bate em mim? Coitado, tomou um hit só na cara Peraí, coitadinha das ovelhas Mori Ah, essa daqui nunca foi, ó Mori, vem Vamos explorar as coisas Vamos explorar As esferas do Estagão Não, não é assim, pera Cadê você, Mori? Gente, a gente vai procurar alguns Pokémon Pra capturar e já voltamos É Achei o Pokémon que eu vou capturar? Achei É você Fight Bite Bite Ih, tá bugado Que feio esse Pokémon aí Feio se eu não é isso Não, eu matei Ai, Ney, como se é Uber É só jogar Pokébola nele Não, eu ainda não matei ele Ele tá sem vida nenhuma Olha, eu vou capturar esse Pera, que eu tô capturando Ah, não Ele matou Vou lá, Ney Tá carregando, carregando Ai, eu não capturei Nossa, Ney Ele tá sem vida nenhuma, Ney Vem ver Nossa, Ney O Guiarados matou Mas eu não mandei se matar, Guiarados Ai, Ubi Esse Guiarados é um assassino Eu nem ataquei E o Guiarados matou ele É um assassino, Mori Ficou ciúmes Aqui, um Guiarados Mas tá leve abaixo Que é o Hunter Que é o Hunter Que é o Hunter mais lindo Ah, eu não tô achando Um lá em cima da coisa Cadê o Hunter? Eu quero um Hunter Ah, nenhum Pra mim não tem Pokémon O que é que tem? Não, pra mim não tem Aqui, um Monkey Ô, Gumbelzo, você tava vendo os anime do Pokémon? Meu Deus, é muita exceção de linguiça Como eu consegui assistir aquilo antes? Exceção de guiças? É, são 400 episódios Nossa, nenhum 400? Ah, metapode Metapode, meta não pode Metapode, meta não pode Ai, que peradinha a Ubi Ah, eu achei um Gumelo É meu ponto Capturei um Gumelo, Mori Não captura não Capturei sim Capturei sim Eu quero um Onix Acho que o Onix não tá pronto ainda Não tem Onix ainda Tem sim, não lembra? Não, aquele lá era do outro Porque é o do outro Ah, o outro PUC Que é o outro que a gente tava testando Ah Oh, oh, fez merda Ai, neia Até hoje você faz com calça É, porque Você não sabe o que eu fiz O que você fez? Esqueci de marcar a casa no Race Mini Map Saiando ao infinito Ai, eu tenho marcado Ai, eu tenho marcado Ai, eu tenho marcado Ai, que bonitinho O que? Vou capturar esse Que é bonitinho Qual é? Vou te mostrar porque é meu Não, me fala Não, é meu Ai, seu Pikachu Seu Pikachu Seu Pikachu Mentira Verdade Mentiosa Verdade Mentirosa O Capitão É o Capitão É o Capitão Mas ele leva Ai, não bate correr de mim Você não vai Qual é o seu coordenado? Não, não, não Eita Eita Cadê essa coordenada? Pera Ele tá Não Não funcionou Fala, escondei nada, Amore Não, ainda não Pera Amore, você tem que mostrar Para os Glomelos Esqueceu que eu tô acabando Não, ainda que eu tô correndo Até esse do Pikachu Peraí que tá difícil Você é muito Ubi Sou vesga É isso que eu sou Eu já captei um pouquinho Com o que é indo Minhas coordenadas é X50 E o Z341 Nossa senhora Ele não pode correr nenhum É, tô percebendo O jeito que ele tá longe Ele não quer lutar comigo Talvez porque ele não quer ser seu Pokémon Porque você é Ubi Ah, ponto Agora sim Achei pedra do raio Achei, Amore Achou? Aham Mas é só uma Precisa de nove Ai, nem Matei o Pikachu Sem picareta aí, amor? Tem Então vem aqui Onde será? X80 Então com essa achada de pedra do raio A gente vai acabar o vídeo Porque o vídeo tem que ir pro ar hoje É Desculpa a conversa Mas esquece de avaliar o vídeo Caso tenha gostado do vídeo Amanhã tem live stream E a gente vai fazer um bagunça Ai, achei bonitinho Ai, achei bonitinho E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau